E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise No último vídeo a gente terminou os principais monstros de 6 estrelas Agora não resta alternativa a não ser fazer essa missão Urgente Quest Serpente, Deus do Vento O bicho vai pegar, meus amigos Vão ser 3 hordas, né? Aparentemente 3 hordas aí Nesse Frenese E não sei se tem alguma relação já Também a gente vai ter uma amostra do boss final Não sei se é o boss final O boss final eu sei que não é Porque eu já meio que vi por aí Alguma coisa Eu não vi ele exatamente Mas eu sei que a primeira vez que ele aparece Aparentemente não é a luta final Porque ainda tem todo o rank 7, né? Eu sei que tem todo o rank 7 disponível E bem, vamos lá Vamos ver como é que vai ser essa batalha Espero que vocês gostem Se quiser acompanhar as nossas lives aí É só seguir o canal LapsTV na Twitch Se você quiser acompanhar meus outros canais do YouTube Tem um link para todas as redes sociais do canal Aí na descrição Se quiser apoiar o canal também Sendo membro ou sub lá no Twitch Você vai estar ajudando aí Na continuidade do conteúdo, beleza? Então é isso Sem mais delongas Bora pro fight Eita, meus amigos Sopro de ira Ibushi Bom Se eu tiver que enfrentar essa coisa aí De longsword Eu não sei Como é que vai ser não Sinceramente Não sei como vai ser Mas Vamos lá Vamos posicionar nossas coisas aqui Na verdade Eu quero colocar os automáticos, né? A lista defensiva Deixa essa aí montada Beleza Eu não sei se eu já posso ir preparando as de trás Acho que sim Bomba de bambu Ali é o primeiro portão, né? O que mais que a gente pode fazer aqui? Pra ajudar Eu acho que Ah Tem aquele canhão ali, né? Pior que já tá usado Fungindo Fungindo Vou deixar pra usar mais pra frente, né? Eu vou colocar um automático aqui Porque tem que tá perto do portão É Bom, coloquei um aqui Provavelmente algum outro saiu Acho que saiu Deixa eu ver qual saiu Aqui tá lotado Acho que aqui É importante, né? Bom O bicho tá pegando ali E aí E aí O que é isso? O que é isso? Já saiu. O que é isso? 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 rapaz meu setzinho parece que tá rendendo bem primeira horda foi rechaçada bem de boas próxima horda vai vir já já vamos preparar aqui é canhão opa desculpa não 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 vai lá aqui vou deixar essas balistas aqui como estão acho que vou reforçar a parte de trás ali né bomba de bambu canhão aqui um canhão aqui também o que mais o que mais eu acho que aqui vou tirar esse canhão daqui eu vou colocar sabe o que é fungem e isca de dragão outra é pra onde tem que colocar eu acho que é onde fica aqui ó isca de dragão eu vou colocar aqui pra atrair lá pra nossa draconadora né quem mais tem espaço pra mais alguma coisa é vai começar o fight isca de dragão boa 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 colocar um forno aí pra voltar né oh não acho que é isso né deixa eu ir lá cuidar daquele bazares lá que está pegando aqui tem que tocar um sinal de contra-ataque aqui boa boa temos que infligir o flagelo elemental ah vamos montar ali no isu ah não deu tempo acho que fiz besteira Esse rato tem apareceu Aí esse não de contra o ataque Bora Bisraten, cai pra dentro Boa Boa, boa, boa Nossa, doeu em Bisraten Eita rato, isso não durou nada Durou nada também Já? Ah Foi-se embora Segunda Rash Rechace usando a balista Rechace usando o metrancanhon Bom Tem algo aqui que a gente não usou ainda É outra draponadora Essa aqui É bom colocar uma isca de dragão aqui Cadê? Isca de dragão Torreta de fogo cérpico Não, aqui não compensa Vou colocar o que aqui? Canhão Torreta de fogo cérpico Mais uma? Pode ser, talvez Acho que tem espaço pra mais uma bomba aqui, né? Uma bomba aqui Deixa eu ver se tem espaço pra mais alguma bomba Aparentemente não Acho que é só vir agora Deixa eu ver se tem espaço pra mais alguma bomba Rechace usando a balista Eita que tá vindo Zinogre agora O bicho já tá vindo Seco Brabíssimo ali Vai, 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 vai Craconadora Foi, mano Top Foi, sim, bora Foi Dois Dois Quatro Podia montar, hein Um portão foi destruído Ih, rapaz Agora o Filóscopo, viu? Agora lascou Agora lascou Deixa eu tocar o sinal de contra-ataque Deixa eu tocar o sinal de contra-ataque ali, né? E E E E E E Serpente de bucha apareceu Agora lascou E 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 Sinal de contra-ataque acionado E E E Tem que colocar as outras torres que eu não coloquei ainda E E E E E Sinal de contra-ataque, acho que é de dragão aqui. O que mais que eu posso colocar de automático? O que mais que eu posso colocar de automático? O que mais que eu posso colocar de automático? Nossa Senhora! Nossa! Ele é o Senhor do Vento por conta disso, né? Alkin joga o vento dele aqui, essa cauda, né? Bom saber! Tá ferro, mano! Interessante esse bicho, hein? Aqui ele vem! O design dele é sinistro! Caraca, velho! Será que eu tenho que... Emoji a chefe liberada! Emoji! Vem ajudar! Urgente! Cadê o lugar para a gente tocar o sinal de contra-ataque? Pelo amor de deus! Aí finalmente... Agora sim! Agora sim! Agora sim! Vai ser o que... Que causa o vento, né? Que dragão! Que massa! Comente! Eu não consigo fazer o vento, né? Um, dois, três... Caiu! Um, dois, três! Temos que correr! Boa! Muito louco isso, mano! Vou morrer, velho! Morri, morri! Será que esse bicho cai com a luz? Caiu? Não! Tome, tome! Hoje você vai fazer o seu trabalho! Não, 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 não! Tome! 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 Não, nada! Tome, não 60 00h! Tem um dano que irate-a! Tome! Não! , морário! Não! Tome! Mesmo 50, Tome! Tome! Vai, enchei. Ah, moleque. Caramba, vencemos. Cadê o bicho? Desapareceu? Que doideira, velho. Ó. Cortei a cauda dele. Glândula de Vento e Buxi. Ah, tem várias coisas aqui, ó. Garra e Buxi. Ó, tô curioso com o set dele, hein. Carabaça e Buxi. É, eu acho que é isso, né. Tem um outro itenzinho aqui. Espiazu e Buxi. Deve abrir história agora, né. Se você conseguiu, não foi? Bom trabalho. Muito bom trabalho, Hunter. Hinoa. Eu não posso mais sentir a sua presença. Eu acho que é o fim da rampagem, mas... Algumas coisas ainda me preocupam. Nós ainda não sabemos porquê. Ibushi apareceu. Seguração. Tudo que sabemos é que ela está procurando a sua reina. Esse mistério tem que ser resolvido. Minoa. Minota. Diga a todos na cidade que ainda não estamos fora da clima. Entendido, Elder Fugen. Conclusão. Ranquear. É porque eu esqueci de fazer alguns detalhes, né. Teria que prestar mais atenção na parte de flagelos, atordoamentos. Talia de Azurus. Coro de Azurus. Orb S do vento. Eu não sei se eu dei sorte. Mas eu acho que dropou a orb do bicho, velho. Na primeira. Eu acho que eu dei sorte. Bilhete defensor 5, 6. 1, 2, 3, 5. Você agiu bem, Leps. A serpente do vento foi repelida. Eu pensei que o Freire se arrefeceria, mas tem algo errado. Ainda estamos tentando descobrir por que Ibushi apareceu e agora há a questão dessa rainha de quem Renou falou. Quanto a Guilda pesquisa, preciso que você continue a aceitar missões de 6 estrelas. Ainda tem bastante para você se ocupar. Caraca, caraca. Eu vou mostrar o 7. Ué, como assim? Ah, eu achei que ia abrir. Ué, calma lá. Área de encontro. Ué. Ah, tá. Leps, uma missão urgente é a guarda. Além de um recente comportamento estranho da Minuto, deve haver uma conexão. De qualquer forma, estamos contando com você para caçar o Haki Nakadashi. Mergulhe com tudo, caçador de Kamura. Hum... Então, próximo vídeo. Haki Nakadashi. Vamos ver se abriu a armadura do Ibushi. Alinhamento de vento. Alinhamento de vento. Que doideira. Você ganha o poder do dragão ancião, serpente do vento e Ibushi. Coloqueio sem recuo, constituição, surtiu vigor, prolongar poder, tempo de esquiva. Olha aí o 7. É a cara dele, né? O 19 que eu esqueci de mostrar, né? Já viram que abriu agora armaduras vermelhas aqui, né? Parão defensivo delas deve ser já maior, né? Vamos comparar aqui. Ó, 62 de defesa e na alta aqui aumentou pouco. Aumentou 4. Show de bola, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Engraçado. A armadura dela praticamente não tem gast. Por que será? Talvez ela dê... Algum poder muito sinistro, viu? Não sei. Testaremos num futuro breve. Mas bem, o 7 que a gente fez foi o mesmo dos vídeos passados. Então nem vou detalhar. Se vocês não viram, é só dar uma olhada no final dos vídeos passados. Mas estão aí os equipamentos. Ok. E aqui as skills. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário para fortalecer. Não esquece de avaliar com likezinho ou deslike. Se você é novo, fica um convite para se inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho do YouTube. Ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Obrigado.